Como filho, balança muito, tem o nível de maldade de uma pessoa que tá ali no braço dos povos, no braço dos povos, sendo carregado com todo carinho, representando a esperança pra tanta gente, um cara por maldade, por desconhecer, na verdade, o Bolsonaro. E eu quero fazer uma crítica grande mídia aí. Para de insistir com esses rótulos com ele. Fica insistindo com essas mentiras que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele não gosta de mulher, toma vergonha na cara, não é nada disso. Vocês podem estar influenciando pessoas a praticarem esse tipo de ato contra ele. Ninguém aguenta mais essa palhaçada, pô. Toma a gente com isenção, publica a notícia, não fica falando como se fosse torcedor contra ele. Não tem necessidade disso. Parem pra refletir um pouco com vocês também, tá? Obrigada, Flávio. Manda um abraço, Flávio. Manda um abraço. Segura, 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 segura.